Alô, você! Aqui, Vufio. Sou aluno do Conversão Extrema. Estou aqui para deixar minha gratidão, meu obrigado a todo o pessoal do curso, Tiago Tesma, toda a equipe do Conversão Extrema. Incrível o curso para mim. Foi um impacto muito grande na minha visão de conversão, de tráfego, de toda essa parte, principalmente de Google AdWords, que eu ainda estava com dificuldade de iniciar nisso. A gente acaba se prendendo, se fixando muito em Facebook Ads e acaba tendo aquela barreira para ir para outras ferramentas, outros tipos de tráfegos, principalmente também essa parte do blog, de como otimizar, usar melhor. As mini consultorias, para mim, já valeram o curso. A primeira ligação que eu tive já foi sensacional para mudar o nosso site. simples mudanças de cor de botão, de como montar o blog, o site, já fizeram totalmente a diferença e, para mim, valeu muito. Sem contar, lógico, a qualidade do curso, a qualidade do Tiago Tesma, dando cada webinário, para mim, foi sensacional. superou as expectativas, com certeza. Para mim, superou muito, desde a primeira aula ao vivo e tudo que eu já consegui assistir. Acho que estou na metade do curso já. Fez uma diferença incrível. Aumento, com as mudanças, um aumento de 25% a 30% nas conversões. Então, para a gente, está sendo muito bom poder aproveitar, para mim, para toda a equipe do aprendaplsql.com e do poderodafala.com.br, aproveitar isso para começar a aplicar nos nossos negócios. Tem sido incrível. E eu só tenho a agradecer. Fica aqui a minha gratidão. O meu muito obrigado a toda a equipe do Conversão Extrema. Fica aqui a minha gratidão.